Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quinto filme da franquia O Predador. Esse filme que surgiu rumores no ano passado, que teríamos um quinto filme e agora me parece que tá mais confirmado do que nunca, galera. Mas calma, não se empolga muito, primeiro assiste o vídeo até o final, pra depois vocês tirarem as suas conclusões. Porque vocês já devem estar achando que Arnold Schwarzenegger tá de volta e que nós teremos um Predador Raiz novamente. Calma que não é bem assim, mas vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Muitas produções em Hollywood começam de forma muito discreta, muitos filmes, principalmente de grandes franquias, começam inclusive com o título provisório, que é o caso do quinto filme da franquia O Predador. E recentemente o site Production Weekly descobriu o nome provisório do quinto filme do Predador. E esse título se chama Skulls, tipo Crânios. E é com esse título que a produção do filme já começou a sua escalação de elenco, seguido de uma pequena sinopse que nos dá um panorama de como vai ser esse quinto filme da franquia O Predador e talvez até o que podemos esperar desse filme. Mas antes, confira sua inscrição no canal, fuzila o dedo no like e ativa as notificações pra receber sempre em primeira mão as últimas novidades sobre a cultura nerd. Mas então vamos agora falar um pouco da sinopse do filme. E esse quinto filme da franquia O Predador deve se passar muito antes do ano 1700. É isso mesmo, galera. Teremos um predador visitando o nosso passado. A história vai seguir a protagonista, que se chama Ki. Uma mulher comanche, pra quem não sabe, os comanches são os nativos americanos. São os índios nativos americanos que têm várias tradições. E todas as tradições deles são tradições que colocam seu povo como um povo guerreiro. Só que somente os homens são guerreiros dentro dessa cultura comanche. O filme vai se passar numa época muito antes dos europeus invadirem a terra dos comanches. E o povo tinha uma sociedade e normas de gênero bastante definidas. Aqui ela é muito próxima do seu irmão mais novo, o Ta'abi, que está sendo preparado pra se tornar o novo líder comanche. Ele é tão capaz quanto qualquer outro jovem da tribo. E a Ki é uma professora e fonte de inspiração pro seu irmão. E nessa tradição dos comanches, ela é Patsy, a irmã mais velha que ajudou a moldá-lo. Ki é inspiradora e tem insights que outros não têm. Ela é jovem e quer provar a si mesma nesse mundo masculino do seu povo. Quando uma ameaça desconhecida coloca todos em perigo, a Ki terá que mostrar que é tão capaz quanto qualquer outro guerreiro. E essa é a premissa do filme, que vai mostrar como background toda essa cultura dos nativos americanos e a protagonista Ki tentando mostrar o seu valor como guerreira, desafiando todas as normas do seu povo, todos os rituais do seu povo, que somente os homens poderiam ser grandes guerreiros. E é nesse momento que um novo predador chega na terra em mais uma temporada de caça. E nós não sabemos agora se vai ser um predador ou até mesmo uma predadora, porque já existiam rumores de que seria também uma predadora feminina, mas não tem nada confirmado ainda. E a produção já está bastante evoluída. O início das filmagens está previsto para maio deste ano. O Dan Trochenberg, do filme Rua Cloverfield, vai ser o diretor do quinto filme Predador, que ainda não tem título definido. Não vai ser Predador 5, deve ser Predador alguma coisa. O logo está sendo produzido já pela marca 20th Century Studios e vai levar o carimbo Disney de produção. E quando fala em Disney, automaticamente as pessoas já se questionam. Puts, mas será que vai ter violência? Será que vai ser um filme para maiores? Porque Predador tem que ter arrancação de cabeça, tem que ter violência, tem que aparecer o Predador trucidando um por um. E é isso mesmo, galera. O filme tem tudo para ser para maiores e deve trazer de volta as origens do Predador raiz trucidando seus inimigos. Muito em breve a produção será divulgada oficialmente. Também será divulgado o elenco desse filme, que ainda está em formação. E muitas informações vêm por aqui. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Qual é a hype? Será que agora eles acertam a mão em mais um filme do Predador? Ou eles ainda vão continuar insistindo em trazer novos filmes, sem contexto, sem conteúdo nenhum, só para faturar? Eu acho que agora eles não devem errar a mão nesse filme, galera. E a minha opinião, eu gostei bastante da premissa do filme. Eu gostaria que fosse explorado também um pouco mais das tradições do clã dos predadores, de como funciona o clã, porque isso nos quadrinhos é muito bem explorado e muito bem definido. Eu queria ver isso em live action, a tradição dos predadores. E um dos rumores para esse filme é que esse predador que vai visitar a Terra antes do ano 1700 vai ser um predador bem mais jovem, um predador em formação e vai fazer a sua primeira caçada aqui na Terra. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!